Eu quero te ouvir. Vilani, eu só espero que a gente veja uma demonstração de bom futebol em campo. Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa. Lohri no gol. Rudiger vai jogar com Puyol no miolo da zaga. E pra fechar, uma formação com dois atacantes. Não chega. A defesa deu o bobeiro, ele quase conclui o cruzamento. Jogo fora, parada dura. Quero ver a rapaziada na tela. No gol temos Courtois. Van Dijk entra com Lúcio na defesa. Game está escalado com Zidane no meio campo. E Cantona começa jogando com Haaland em busca dos gols. Esse é Paulo Futre. Pra fazer o gol. Gol! Abri no placar do jogo. Loco no comecinho. Olha aí o replay do lance. O gol começa com um belo cruzamento pra área. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Coman. Lúcio. Zinedine Zidane com a bola. Faltou atenção, perderam a bola. Werner com a bola avançando, indo pro ataque. Que bom a bola do Zidane. Cantona na bola enfiada. Gol! Pra deixar tudo igual no placar, pra empatar. O Caio! Um a um no placar. Jogo aberto. Thierry Handal. Chega bem, intercepta o passe. Zidane. Defesa espetacular. Zidane. Bola alçada. Pra quem? A jogada parecia promissora. Não dá certo. Giuli. Boa leitura. Interceptando o passe. Dez. Nota dez pra ele. Ligado, cortou o passe. Giuli. Thierry Corrêa. Leva melhor. Corta o passe. Parou, parou. Falta bem marcada. Defendeu. Olha a sobra. Valeu a pressão. Já perto do gol. Fecha o gol, Lohri. Timo Werner. Roubada limpa. Na moral. Vão se aproximando da área. Pressão. Bom corte. Recupera a bola no ataque. Giuli. Passa pelo Malto pro Werner. Paulo Futre recebe. Se fizer, assumiu o jogo. Dá pra ouvir que a torcida não gostou da decisão da arbitragem, Vilani. Estão revoltados. Passa longe. Sem perigo. Veio a bomba de fora da área. O Caio. Arriscou de longe. Pegou com força. Mas faltou precisão. Essa não levou perigo. Vai na cavadinha. Tem jogo ainda. Bateu na trave. Ih, rapaz. Pegou feio. É falta. E a árbitra puxa o amarelo. Pra mim, decisão correta da arbitragem. Carles Puyol. Timo Werner. Werner. Vai mal no lance e perde. Faz a inversão. Que tapa do outro lado. Hallam com ela. Tira a bola. Desarma. Corta o passe. Retoma a posse. Segue no ataque. Paulo Futre. Boa antecipação pra ler a jogada e cortar o passe. Jeremy Frimpon. Na bola. Vote preciso na área. Haaland. Haaland. Recupera Petit. Sem falta. Arbitragem a ponto. Indica mais um minuto de acréscimo. Tá aí. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho tem toda a segunda etapa. Tchau. 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 Trila o apito, vamos nessa Bola rolando de novo Segundo tempo Lançamento pelo alto, perigoso Opa, parou Vinha nas costas da defesa Impedimento confirmado pela árbitra A movimentação, o tempo de bola foi certinho O passe é que demorou um pouquinho Chega cortando Bom corte, leu bem o lance A bola saiu, é arremesso Cochilou, o cachimbo caiu Paulo Futre recebe Pauta, o ataque era bom A juíza vai deixar passar em branco Olha só, até o Van Dijk recebe amarelo Amarelo Petit Giuli Pegou, assim é falta Tiro livre direto Bola no Giuli Bola no Giuli Uma pancada Passou perto, levou o perigo Frimpon Passe pro Van Dijk Lúcio Alfonso Davies Na moral Corte feito, tá de parabéns Marcação alta Pressionando no ataque Emanuel Petit Chegamos a marca de 15 minutos Henri Pra fazer, pra desempatar Perde a chance de passar Emanuel Petit Chegou Gu��� Para a frente, Caio. Exatamente, Vilani. O jogo está empatado. Não pode perder um gol desses. Ashley Cole. Paulo Futre. Divide. Fica com a bola. Bola para fora. Arremesso marcado. O marcador já ficou para trás. Desarme preciso na área. Boa defesa. Não deixa entrar. Jerry Rendal. Vem gente com ele. Bola da defesa. O ataque fica pelo caminho. A gente passa da metade do segundo tempo. São 25. Temos mais 20, pelo menos, para a bola rolar. Falta perto do gol. Atenção. Dá para bater direto. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Caioba, como é que é? Para gastar o tempo segurando o empate em casa, no final do jogo? Estranho, né? Mas o time está satisfeito. Eu acho que dava para ter... Defendeu! Firme! Não deu rebote. Que cobrança de falta. Sofre o desarme. Toca no Michael. O Furisson dá o recado. Dá para bater. Que bomba foi essa! Ela passa para fora. De pertinho. Podia colocar ou não. Caioba. Deveria. Não precisava de toda essa força dali. Chega bem para cortar o passe. Avança bem. Ganha campo. Bobeou. Eles retomam. Michael. Olha só. Sobra campo para a arrancada. Gol! Ele estava livre e era só empurrar para o gol. Gol! E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para expulsar uma reação, Vilani. Mas o adversário vai gastar o tempo. Vai cozinhar o jogo. A bola saiu. É só arremesso. Instantes finais. Última chance para empatar o jogo. Desce pela ponta. Tem espaço para jogar. Pegou o goleiro. Tem jogo ainda, Caio. Jogou fora a chance de matar o jogo. Está tudo aberto. Toca no Bichael. Na bola, na moral. Sem fazer o pênalti. Tem arremesso lateral. Falta pouco para acabar o jogo. Vitória parcial em casa para a festa. Na arquibancada. Placada apertada. Do Caioba. Eu acho que tem que ir para cima. João Pedro. Gol! Para ampliar. Na reta final do jogo. São dois gols de diferença. Ele prende a bola no ataque. Defendeu. A bola está viva. Pode sair o contra-ataque. Eu quero ver. Livre. Viu. Mandou por cima. Gol! Cachorro Pitbull. Morde. Chacoalha. Não larga. São três gols de vantagem na parte final do fim de jogo. Para vibrar com a galera na arquibancada. Vem ser em casa é sempre bom. Bela atuação, Vilani. Com muita eficiência lá na frente. A recompensa foi esse placar folgado aí. Vem ser em casa. Vem ser em casa. Vem ser em casa. T О take e indo. Vem ser em casa. Música 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 Música